Eu sou um torcedor do Vasco e nunca escondi isso nos comentários. Foi a primeira coisa que eu falei, cara, só pra deixar claro, eu sou vascaíno e vou morrer vascaíno. Quando surgiu a oportunidade de eu me candidatar à presidência do Vasco, eu acho que são alguns motivos. Primeiro, eu poder retribuir o que o Vasco fez por mim, e isso já estava me deixando angustiado, assim, eu queria muito fazer algo pelo Vasco, muito. Eu me sinto na obrigação de conviver no Vasco novamente, de me relacionar com o Vasco novamente. Eu falo uma frase que conhecer o Vasco, a história do Vasco, qualquer um conhece, só você jogar na internet. Mas ter relação, ser íntimo, saber as necessidades, ter o amor pra mudar, eu tenho de sobra.